Sejam bem-vindos ao Caberno Morcego, meu nome é Fábio e vamos falar sobre atualizações e ou menos filmes da DC que a Variety trouxe, uma fonte bem importante, sempre interessante trazer alguns pontos que eles colocam, notícias às vezes positivas em alguns momentos aqui da matéria, notícias negativas também, quem sabe, enfim, ainda trata-se de algumas especulações, nada concreto especificamente, mas a fonte é boa, então vamos comentar. O título da matéria já é interessante porque começa da seguinte maneira, dentro do estado confuso da DC, dos pagamentos enormes de Joker 2 até a busca pelo seu Kevin Pye. Resumindo a matéria, basicamente eles vão destacar que depois que o Davis Aslave falou na reunião dos acionistas que eles estavam procurando o seu Kevin Pye, que eles querem fazer um projeto de 10 anos, isso não necessariamente deixou as pessoas mais calmas e realmente pensativas no sentido positivo de que as coisas estão se arrumando, mas sim acabou colocando as coisas mais confusas do que necessariamente estavam antes, porque existem várias produções da DC correndo em paralelo que não necessariamente fazem parte de um único universo, né? Você vê séries como por exemplo Titãs, Patro do Destino, tem as produções do James Gunn, tem os filmes do projeto lá do Matt Reeves, né? Filmes, série do The Batman, tem as animações e assim vai indo, né? Como é que você vai estruturar algo tal qual o Kevin Pye, sendo que a DC acaba atuando de maneira diferente? E além do mais, todo o cancelamento do filme da Batgirl, a gente volta pra esse assunto sempre aí, acabou mexendo com as pessoas internamente que não sabem exatamente se realmente vale a pena investir no projeto, se ele pode ser cancelado mais pra frente. Bom, vou começar falando aqui de algumas notícias um pouco mais positivas e produções certas, que é a Coringa 2, né? Joker Fully Ado, porque foram revelados salários de produção aí, né? Tanto o salário diretor quanto os atores. Todd Phillips e Joaquin Phoenix, diretor e ator principal do filme, ganharam 20 milhões de dólares na produção. A Lady Gaga, também estrela aí o filme, vai ganhar 10 milhões. No total a produção aí vai ter 150 milhões de orçamento. Ou seja, muito mais se levado em consideração o primeiro filme, que era abaixo de 100 milhões de dólares aí, toda a produção. Parece que o filme vai ter algumas cenas musicais complicadas aí, indo mais no estilo daquele filme Nasce Uma Estrela. Então se você quiser fazer um comparativo de como pode ser este musical, é bom você dar uma olhadinha então neste trabalho, né? É um filme que já tá garantido, que a Warren tá investindo fortemente aí pra se lançar em 2024. Então espere a produção ir de vento em popa, né? Inclusive pagando mais na questão de salários. Talvez, acho que das produções, que a gente pode falar que tá garantidíssimo, que não tem nenhum problema, é Coringa. Então, pra quem gosta desse filme, quer ver esse filme, pode ficar tranquilo, tá? Agora a gente entra em outros aspectos que não necessariamente são negativos, mas que vão colocando umas pitadas do que envolve, então, a semana seguinte ao qual se deu lá o cancelamento do filme da Batgirl. Primeiro, o filme do Besouro Azul ainda não tem cancelamento previsto, ninguém tá falando nada nesse sentido. O filme, inclusive, custou 100 milhões de dólares. Era um filme que era voltado pra HBO Max, pra televisão, mas que foi redimensionado, então, pra fazer parte do cinema, né? Que é uma coisa que é colocada na matéria da Variety, que o filme da Batgirl, ele foi idealizado pra ser passado em TV de casa, né? Ele foi idealizado pros sistemas de streaming, né? E não pra cinema. E a Warner poderia ter investido uma grana em cima do filme da Batgirl pra tentar adequá-lo, então, pro cinema especificamente. Mas eles preferiam cancelar, né? Acharam que a produção não valia a pena ter, então, este investimento. Até porque, segundo a informação aqui do site, as exibições testes tiveram resultado mediano. Nada demais. Então, tem este pensamento. Fora tudo que já foi colocado anteriormente. Inclusive, os CEOs da Warner Bros Pictures, que é o Michael De Luca, Penn Abadie, estão tentando consertar as coisas com a Leslie Grace, que é a intérprete da Batgirl, ou era a intérprete da Batgirl. Talvez a personagem possa voltar em outras produções, né? A atriz com a personagem. Ou mesmo costurar outras produções que a atriz possa estrelar, né? Tentar arrumar uma parada pra não ficar tão mal pra empresa, visto tudo que aconteceu, então, com a pessoa. Mas, enfim, envolvendo as outras produções da Warner, foi destacado de novo aqui, então, pela Variety, tal qual foi colocado no TV Line, que o filme da Canário Negro, a princípio, continua com produção pra HBO Max, né? Continuam jogando essa parada pra gente aí, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Cancela a Batgirl, porque não é pra ser pra HBO Max. Agora, manter a Canário Negro pra HBO Max não faz sentido pra mim. Mas, enfim, posso estar muito errado. Vamos ver o que acontece aí no futuro. E, além do mais, foi citado The Batman também, né? Que é uma produção importante pra Warner. Fez sucesso ali na sua bilheteria. O filme fez sucesso com a crítica. E ainda você pensa em mais investimentos envolvendo, então, todo esse trabalho. A matéria chega a destacar que a continuação do filme The Batman ainda não teve a sua luz verde. Mas que o Matt Reeves está trabalhando no roteiro, no projeto como um todo, né? Muito possivelmente, essa questão envolve o tempo pra término do roteiro e avaliação nesse sentido. Pra daí sim receber a luz verde de produção especificamente. Não que necessariamente a continuação esteja ameaçada. Pelo menos não foi dito que não tem chances de o filme ter uma continuação. Até porque é citada também a produção ali da série do Pinguim. Então, só fica a informação aqui, mas calma, relaxa. Não é que não vai acontecer a continuação, beleza? Estão trabalhando em cima do que a gente pode ver mais pra frente envolvendo esse universo do Batman. Séries como Constantine e Lanterna Verde continuam suas produções. Constantine do J.J. Abrams aí, que quer fazer a sua Liga da Justiça Dark. E, ao mesmo tempo, a série dos Lanternas Verdes é uma das mais ambiciosas do Berlante. O Berlante é um produtor muito conhecido pela DC e na CW e assim por diante. E agora traz essa série muito cara, pelo que a gente viu, né? 150 milhões de dólares a primeira temporada por completo. E estão tomando o cuidado possível aí, todo o cuidado possível, né? Pra não dar errado essa parada. A gente não sabe se essa série dos Lanternas Verdes vai ser integrada ao DCIU. Não tem nenhuma informação nesse sentido, meus amigos. Por enquanto, ao que parece, é um projeto isolado. Até que mude essa perspectiva mais pra frente. A animação da Arlequina, que tá na sua terceira temporada sendo lançada na HBO Max, tem um fandom muito forte. E é uma série que, a princípio, está salva. Que pode continuar mais pra frente. Agora, Patrulha do Destino e Titãs foram citadas que existe a possibilidade de serem canceladas. Mas nada foi anunciado oficialmente. Então, nós temos essas duas séries que já tiveram ou está sendo filmada a sua quarta temporada. Que talvez possam chegar a um fim, né? O que seria uma pena pra Patrulha do Destino. Pra Titãs, enfim... Eu tenho alguns problemas com a série, mas eu sei que tem um fandom forte. Seria uma pena pra galera que gosta desse trabalho, né? Então, não sei. É um tanto quanto triste. Mas, enfim. Vamos ver o que acontece. Não foi anunciado categoricamente que vão ser canceladas as séries. Talvez tenha uma esperança. A gente só confirma que foi realmente cancelado quando a própria Warner vier e falar Cancelou, tá? Por enquanto, a gente vai levando aqui e torcendo, né? Pra quem gosta dessas séries. E aí, nós temos todas as informações que envolvem, então, a busca do Kevin Feige, né? O folclórico Kevin Feige da DC. Que a galera sempre quer, né? Que, inclusive, foi anunciado pelo próprio David Zaslav na reunião dos acionistas. Primeiro, não se achou ainda esta pessoa. Segundo a informação da Variety. Não tem ali a pessoa que vai assumir a patota toda do DC Studios. Foi ventilada a possibilidade do Greg Berlante assumir essa brincadeira. Mas não foi anunciado oficialmente. Nem foi comunicado pro produtor, né? E nem se sabe se ele aceitaria. Porque ele teria, talvez, uma redução salarial nesse sentido. Então, talvez, não seja atrativo pra ele. Quem quer pegar essa bucha aí, né? Enfim, os presidentes da Warner Bros. Pictures, o Mike Deluca e a Penn Abdi, gostam muito do Walter Amada. Isso já foi colocado no site The Wrap, anteriormente, em uma matéria. E aqui, a Variety acaba reforçando isso. Eles gostam de como o Amada faz a negociação ali. É um cara que não tem muito ego inflado e coisa nesse sentido. Muita gente tá cogitando que não é uma boa escolha manter o Amada, tirando aqueles lanças que envolvem toda a treta do Snyder vs. etc. Pelo fato de que, talvez, ele não seja um executivo de pulso firme. Eu não conheço ele, não posso afirmar isso categoricamente. Mas tem muita gente que diz que, olha, esse cara talvez não seja legal porque a gente precisa de alguém com pulso firme pra tocar o DC Studios sem a interferência da Warner Bros. Pictures, que é o Mike Deluca e a Penn Abdi. De qualquer maneira, enquanto eles não encontram o folclórico Kevin Feige da DC, que vai demorar alguns meses pra isso acontecer, o nosso querido Walter Amado, ou não querido, depende da sua versão da história, continua tocando o barco, supervisionado pelos diretores da Warner Bros. Pictures. Então, meus amigos, de qualquer maneira, realmente, ao que parece, toda a situação que foi colocada na semana passada não foi boa. Inclusive, a Variety chegou a colocar uma segunda matéria posteriormente, enquanto estava fazendo esse vídeo aqui, destacando o problema de relações públicas que foi criado através do cancelamento do filme da Batgirl, né? Que, realmente, isso acabou não pegando muito bem em Hollywood. Mas, enfim, vamos ver mais pra frente. O problema, especificamente, em relação a tudo que está acontecendo, é que o CEO da empresa for jogar esse papinho todo aí que tem um plano, ou quer fazer um plano, a galera comprou essa ideia. Mas não existe plano nenhum. Essa é a verdade. O cara simplesmente tocou esse lance aí pra os acionistas não ficarem putos da vida, né? Vendeu o peixe de uma maneira que pareça ser agradável. Mas não tem plano nenhum. Essa é a verdade. Cancela esse filme porque não queriam investir mais nele. O que vai fazer com os outros filmes? Não sei, a gente vai ver depois. Jogou um Dilma Rousseff lá, no sentido, né? A gente não tem meta, mas se a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Basicamente isso. A gente não tem um plano ainda, mas a gente vai fazer um plano pra formular um plano de 10 anos. Simples assim. Então, acaba que isso não soa atrativo. Isso realmente não traz algo que a gente fique pensando, Ok, beleza, agora realmente ele vai estruturar algo que parece interessante. Não tem a pessoa ainda que vai tocar o DC Studios, pelo que tá dizendo a matéria. Estão cogitando, talvez, uma outra pessoa. Sei lá. É a confusão atrás de confusão que acaba desagradando. Mas eu sempre torço pra ser positivo o negócio. Mas tá complicado, né? Enfim, eu acredito que além da produção do Coringa, que tá garantida aí, que a galera tem investido fortemente, The Batman também deve ter uma garantia forte aí de continuidade, tendo em vista que foi citada na conferência dos acionistas ali, né? Fez um dinheiro bacana, tem uma crítica positiva conforme eu destaquei. Então, eles estão montando o projeto, mas é um projeto que leva tempo. Leva muito tempo, porque o Matt Reeves é um cara que vai fazendo aos poucos ali, né? Pra deixar tudo certinho. Então, tem a série do Pinguim que estão formulando, que vai aos poucos também. Vai começar só no ano que vem as filmagens. E aí você tem também o filme aí, a continuação que é mais pra frente. Que pode não demorar tanto também, né? O próprio produtor do filme destacou que não vai ser cinco anos de produção. Tal qual foi o primeiro filme. Que teve problemas envolvendo Covid, etc. Pode ser um plano muito mais pequeno em relação ao lançamento. Mas ainda assim, não vai ser da noite pro dia que esse filme vai surgir, né? E eu espero que nem seja dessa maneira também. Porque é um filme que tem que fazer aos pouquinhos mesmo. Tem que ir com calma, fazer bonitinho. Então, resumindo de novo, a matéria da Variety destacou que não existe plano. Não existe plano do que vai acontecer. Simplesmente jogaram lá, tacaram na parede qualquer informação pra tentar colar. E parece que não tá colando. Parece que tá sendo o contrário da brincadeira toda. De qualquer maneira, então, eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo a matéria da Variety. Pra você dar uma olhadinha e ver com seus próprios olhos o que foi falado. Mas, diga lá. Quero saber quais são as suas considerações nisso tudo, né? Essa bagunça toda que está acontecendo. O que você pensa? Greg Beland seria um bom líder a DC Studios? Quer a continuidade do Walter Amada? Quer um novo cara? Não quer ninguém? Não quer assistir filme da DC mais? Quer assistir todos os times possíveis da DC? Traga os comentários aqui embaixo. Quero saber tudo de você. Bem, compre, deixa um morceguinho. Pra se memorizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. Curta, compartilhe e se inscreva no canal se você é novo ou nova. Marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. É isso que eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal. A galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês. Bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Sumarino e assim por diante. Meu, muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho. Dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia. Até a próxima. E fui.